Você disse que eu sou tóxico Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem Você disse que eu sou tóxico Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem? Quem te proporciona vida chique? Se a grana é minha não dá pra o fim Nunca me compare com esse tio Sua conta vermelha com judevite? Nesse game tu é com adjuvante Sua mina me tonteia todo instante Desculpa se soou ignorante Eu tenho uma fiel e três amantes Mas eu administro Mando na área igual ministro Mas nem faço de santo igual um bicho Não tô falando de ponto turístico Mas se tu vacilar aqui na área tu vai conhecer o Cristo Nasceu no Voting já aprovou Por isso que ela se apaixonou Mandeu pra te dar a compra ao Agamor Brotou na minha base e sentou Depois disso o pedido estornou Você disse que eu sou tóxico Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem? Você disse que eu sou tóxico Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem? É o baile sem machismo mas Mas o CFO como é educada vai ter que ir pra colheira Eu estou vindo graça bem 5, 5, 3, 6, 3, 6 Mando o dot da receita debaixo da terra Tipo a topia Ela sabe quem tem o monopólio Nós, não ele Esse irmão não entrou na pila pra ser tio de papo de duas vezes Pra aprovar faça igual pop Bota a compra em 12 vezes R Não minto isso acontece há mais de 12 meses Investindo em casa não me derramo no baile Mas se for pra torrar tudo é gastar 10 para fazer venina Passa de comer mas sem história triste Se dá direito aí sim que pode vir o pix de brinde E ela disse que eu sou tóxico E o que que tá em? Já vi alguém ficar poderoso sendo bonzinho? Ninguém Baleiro e novato sempre na busca do novo esquema quente Pronto, no Rio quando em São Paulo minha tropa conta rindo Com o ouvido dela acho que eu sou eu tô rindo Pra tentar com nós tem que saber que o atirador é tipo mata rindo A coroa que lava dinheiro da tropa é viciada em bingo E a mãe de muito magrinha, tadinha, tive que dar pra ela a fela Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem? Você disse que eu sou tóxico Tudo bem neném Mas o monopólio tá com quem? Quem que te leva pra andar de trem? Pego uma lourinha tipo a Barbie só que eu não sou quem?